Conferência Internacional na Estância Árvore da Vida, Março de 2019. Tema Geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Mensagem 7, Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Leitura Bíblica, 1 Coríntios 2 9 a 10. Ministrada pelo irmão, Miguel Ma. Em 5 de março de 2019. Atenção, texto não revisado. Anotações feitas por Fábio Dutra, 7 Lagoas, M.G. Nesta manhã vamos entrar em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2 1. Quando Paulo foi a Corinto, não foi simplesmente dar uma palavra, mas foi anunciar o testemunho de Deus. Não somente uma pregação, mas um viver, um testemunho. Ele estava expressando algo. Não apenas falando, expressando. 1 Coríntios 3 6. Este testemunho de Deus que lhe anunciou era o testemunho de Cristo. Isto foi de grande impacto. Tudo confirmado na vida das pessoas. Deus quer um povo que não somente fale, mas que viva. Deus quer um povo que anuncie e apresente um testemunho. Não meras palavras. Não com ostentação de linguagem. Paulo permitiu que a cruz operasse nele. Ele sabia onde estava o poder do Evangelho, em Cristo e na cruz. Em nenhum momento Paulo confiou em sua própria capacidade ou conhecimento. Ele tinha muito conhecimento, fariseu, educado aos pés de Gamaliel. Não confiou em seu próprio conhecimento. Ele não estava ali para convencer ninguém. Ele sabia que o Evangelho é o poder de Deus. Por isto é importante permitir que a palavra da cruz opere em nós. Ele permitiu que cruz operasse nele. Estamos nesta conferência porque Deus quer mudar nossas vidas. Se minha vida for mudada, outras vidas também serão mudadas. Como posso dar aquilo que não tenho? A palavra da cruz não pode ser emprestada. Estamos aqui não para pegar a palavra emprestada, mas receber a palavra e ela de tornar nossa. Deus está falando comigo. Eu estou aqui porque preciso ouvir esta palavra. A minha vida será mudada. E quando falar esta palavra, demonstrarei espírito e poder. Não confio na minha habilidade e capacidade. Deus quer que tenhamos experiência da palavra dele. Esta palavra irá produzir algo do espírito. Se eu fizer baseado na minha habilidade e capacidade, eu terei obras da carne. Se depender do Senhor, tenho frutos do espírito. O que queremos não são obras da carne, mas frutos do espírito. Precisamos receber a palavra com fé, pois esta é a palavra de Deus. O exemplo de 1 Coríntios 2 mostra que usar o meu espírito mostra o poder do espírito. Qual sentimento ter? Senhor, já que me chamou, faça a obra em mim. Não fui chamado em vão. 2 Pedro me des. Precisamos procurar com diligência cada vez maior, confirmar nosso chamamento. Neste momento se compartilha a palavra de direção que foi dada a nós. Eu tomo ou não esta palavra de direção para a minha vida. Estou aqui apenas para ouvir mais uma mensagem. Não. Estou recebendo a palavra que irá mudar a minha vida. Servir a Deus não depende somente do meu desejo, de eu querer servir a Deus. Porém depende muito mais de Deus querer me usar. Para que isto aconteça, preciso ser um vaso adequado. Refésios 6 e 17. A espada do espírito é a palavra de Deus. Uma pessoa na carne não sabe manejar a palavra, a espada. No espírito consegue. Quer manejar a espada do espírito, tem que estar no espírito. 1 Coríntios 1 a 2. Paulo foi chamado e nós também. A característica é invocar o nome do Senhor. Fomos chamados por Deus para então podermos chamar. Uma comunhão com o Senhor, invocando o seu nome. Eu fui chamado para chamar. Primeiro foi Deus que chamou. Depois enxamo Deus invocando o nome do Senhor. Ele diz Miguel, eu digo, Senhor. Ele diz Miguel, eu digo, Senhor. Ele diz Miguel, eu digo, Senhor. Eu quero comunhão. Eu preciso de comunhão. Comunhão é algo de duas partes. Ela acontece no espírito. Preciso aprender a usar o meu espírito. O preço que o Senhor pagou para nos dar o espírito. O Senhor me deu o espírito para poder usar. Comunhão é ter coisas em comum, e entre dois lados. A qualquer momento podemos ter comunhão com Ele. Não preciso esperar Deus me chamar. Não é ficar numa atitude passiva, mas ter uma ação, invocar o Senhor, exercitar o espírito. Hebreus 10 e 19. Aqui mostra o trabalho da cruz. Tenho que ter intrepidez para entrar, iniciativa para chamar. Uma pessoa passa na nossa frente, qual a nossa atitude? Não preciso esperar o Senhor chamar, mas invoco e chamo o Senhor. João 4 e 14. Não temos uma torneira, mas temos uma fonte em nosso interior. Não para de jorrar. Acreditamos nesta palavra. Temos uma fonte em nosso interior. Está jorrando. Tem muita fonte entupida, entulhada. Sabe o que a cruz faz? Desentulhe e desentope a fonte. Temos que amar a cruz. João 7 e 38 a 39. Nós cremos no Senhor. Então recebemos o espírito. Eu tenho o espírito. Este espírito em mim quer jorrar, quer fluir. Vamos deixar. Posso não termos muito estudo ou habilidade ou conhecimento, mas tenho o espírito. Eu tenho o espírito e eu quero usar o meu espírito. Eu sei o preço que foi pago para que este espírito estivesse em mim. João 4 e 23 a 24. Nós não adoramos a Deus somente quando Ele nos ordena. Temos um canal até Deus, o espírito, que me liga a Ele. Deixamos de ser um exército passivo, mas somos ativos. Eu tenho o espírito. 1 Coríntios 2, 7. CLM 26 a 27. Cristo em nós é a esperança da glória. Esta é a sabedoria de Deus. Quando estou na carne, confiando em mim, faço certas coisas. Quando estou no espírito, tenho a sabedoria e faço outras coisas, as coisas de Deus. Vemos que fazemos coisas que se estivéssemos no espírito, não faríamos. Que coisa tremenda usar o espírito. 1 Coríntios 2, 9. Cristo e sua cruz nos leva à esfera do espírito. Deus tem preparado muita coisa para aqueles que o amam. Pense na coisa mais linda e maravilhosa que você já viu. Deus preparou algo muito melhor que isto. 1 Coríntios 2, 10. Deus nos revela pelo espírito. Só existe um lugar. Escolhemos estar no espírito. Preste atenção, isto é para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Busque estar no espírito. Exercite o espírito. Muitas vezes vivemos uma vida de mentira. Procuramos manter a aparência. Mas o espírito sabe a nossa condição. Na parte mais profunda do seu ser, você sabe a sua real condição. Viver no espírito para conhecer as coisas de Deus. 1 Coríntios 2, 12. Não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que veio de Deus. Dar-o gratuitamente. Você conhece tudo o que Deus quer te dar? Deus quer te dar muito. Muito mais. Gostamos de receber presentes. Quando abrimos, ficamos sabendo que tem mais. E tem mais. E tem mais. Quer conhecer? Esteja no espírito. Quando alguém está no espírito sabe que tem mais. Tudo o que Deus preparou para nós gratuitamente. 1 Coríntios 2, 13. O que nós falamos não são em palavras de sabedoria humana. São palavras ensinadas pelo espírito. O homem natural não aceita as coisas de Deus porque são loucura. As coisas se discernem espiritualmente. As mensagens que recebemos têm que ser levadas diante do Senhor para que esta palavra se torne a minha palavra. Esta palavra o Senhor falou para mim. Quando estamos no espírito, tocamos no que é real, no que é eterno. Na carne toco nas coisas mundanas, nas coisas físicas. Mas eu tenho espírito e uso o meu espírito. Aí posso discernir as coisas. 1 Coríntios 2, 16. Precisamos buscar crescer no espírito. Somente quem é espiritual consegue entender o homem espiritual. Muitas vezes não entendíamos o irmão Dong. Só depois entendíamos. Temos o espírito, então use o seu espírito. Nós temos a mente de Cristo. Sim, você tem a mente de Cristo. 1 Coríntios foi escrito para mim também. Isto só é possível no espírito. 1 Coríntios 6, 17. Unidos ao Senhor, temos a mente de Cristo. Você pode ou não entrar? Podemos entrar porque temos o espírito. Podemos conhecer as profundezas de Deus que é Cristo. Temos o espírito e ele é uma fonte. Preciso da cruz para limpar o canal, para que o que eu expresse não seja a minha própria pessoa, mas a pessoa de Deus. Por meio do espírito conheço o que Deus me deu gratuitamente. Nós temos o espírito e é isto que faz a diferença. Jesus é o Senhor. 5 de março de 2019. Atenção! Texto não revisado Anotações feitas por Fábio Dutra Sete Lagoas MG